Transcrição e Legendas Pedro Negri O caso dos gatos Legal, é mesmo. Cuidado aí, Juca. O vento tá forte e a linha pode arrebentar. Atenção! Estão preparados? Sim! E começou mais uma emocionante prova da cama de gato gigante. Eles têm que atravessar os barbantes, mas sem encostar neles. Quem será que vai ganhar? O Zico ou a Marina? Vai, me levanta! Xiii, acho que alguém se perdeu. Ganhei! Uma pop! Vamos dançar pra abrir a pop! Esperem por mim! Vamos lá, gente! É a nossa vez! Mais uma vez, pessoal! Uma bolinha e um pedaço de árvore? A pop trouxe um joguinho. Chama-se Acerte o Troco com a Bolinha. Ué, mas que bolinha barulhenta é essa aqui? É uma bolinha com guiso dentro. Um brinquedo pra gatos. Será que temos que salvar um gatinho? Mas não existem gatos aqui no parque. A não ser que alguém tenha abandonado um gatinho no parque. E esta outra pista? Bom, o gato deve estar num galho de árvore. Hum, eu não sei não. Eu acho que é melhor pedir uma dica pro chumbo feliz. Nossa, ele tava com fome mesmo. A gente vai deixar uma tigela grande e assim ele vai ter água até a gente voltar. E quando ele se cansar, pode dormir nessa caminha pra gatinhos. Miau! Miau! Será que alguém teve mesmo a coragem de abandonar um pobre gatinho no parque? Miau! Miau! Oi, chumbo feliz. Olha só as pistas que a Poppy trouxe pra gente. Bem, preste atenção. Nem tudo é o que parece ser. E cada bicho tem sua casa, o seu jeito. Deixa eu pensar. Então quer dizer que algum bicho do parque está na casa errada. Uma árvore, talvez. E mesmo parecendo que ele é um bicho do parque, ele não é. Eu acertei? É, acho que a Marina tem razão. Alguém deve ter deixado um gatinho sozinho no parque. Obrigado pela dica, chumbo feliz. Pessoal, o chumbo feliz me disse que nem tudo é o que parece. E que cada bicho tem a sua própria casa. Eu acho que tem mesmo um gatinho perdido aqui no parque. E que ele até parece ser um bicho da floresta, mas ele não é. E ele quer ir pra casa. Eu sabia! Nós temos que conseguir ajudar esse pobre gatinho. Não teve graça, dona Jaguatirica. Ai, foi mal. Foi mal. Então, estão em outra missão? Sim, procuramos um gatinho doméstico perdido na floresta. Ah, é? E como é esse gatinho? Como todo felino. Tem bigodes, garras afiadas, orelhas pontudas. Parece com você, só que menor. Mais ou menos assim. Interessante. Será que não é aquele ali atrás de você? Mas, pra onde ela foi? Não é hora de brincar. Nós temos um caso pra resolver. Vamos logo. Calma, espera aí. Eu acho que eu vi o seu gatinho. É, eu vi sim. Ele tava perto do Rio Bravo. Beleza. Nosso novo amiguinho já pode se sentir em casa. A gente vai jogar bola e já volta, tá bom? Até daqui a pouco, gatinho. Até daqui a pouco, gatinho. Lá está ele, o gatinho abandonado. Veja como ele gosta de beber água corrente, como a maioria dos gatos. Mas gatos não gostam de nadar. E ele não está abandonado. Olha. Eles são gatos do mato. São do mesmo tamanho dos gatos domésticos. Se parecem com eles. Mas são selvagens e vivem na natureza. A mamãe gata está procurando alguém. Deve ser outro filhote. Peixonalta, precisamos de ajuda. Nós pegamos um gatinho e ele bagunçou tudo por aqui. Nossa, esse gato é igual o gatinho que acabamos de encontrar do outro lado do rio. Espera aí. É como o Chumbo Feliz me disse. Nem tudo é o que parece ser. O gato do mato parece um gato doméstico. Mas ele não é. E cada bichinho tem o seu jeito e a sua casa. A missão não era salvar um gatinho doméstico abandonado. E a casa do gatinho selvagem que é na natureza junto com a mãe dele. Resolvemos o mistério. Como? Deixem comigo. Eu já estou a caminho. Missão cumprida. O filhotinho já voltou para a mamãe. Agora nós precisamos arrumar o pé de feijão antes que o vovô veja e leve um susto. Prontinho. Recolhemos o lixo, lavamos e inseramos o chão. E agora eu acho que tudo está como estava antes. Nem tudo, Peixonauta. É. O vaso favorito do vovô se quebrou. Uma pop. Que legal. Vamos dançar no ritmo da pop. Todo mundo junto no ritmo da pop. Mais uma vez. É, conseguimos! Podem deixar que eu ponho na mesa. Não! Peguei! Viram isso? Sou ágil como um gato! O caso do Pequeno Grande Amigo. O caso do Pequeno Grande Amigo. E é só eu peguei. Como é gostoso jogar frisbee. Agora é pra mim. Que legal. Irmão. Que legal. Que legal. Que legal. T атלana. Um. Ah, quero ver você pegar, Marina! Ei, o que é aquilo? Ei, não vale! Você me fez errar de propósito, Zico! Não é verdade! Tem um chafariz bem no meio do mar! Dá uma olhada! Pois eu não estou vendo nada! Veja, é uma pop! Eba! Vamos dançar no ritmo da pop! Agora é a nossa vez! Mais uma vez! Conseguimos! Um submarino e uma biruta! Será que a gente tem mais uma missão no fundo do mar? Ou será que é na floresta, brincando com as borboletas? Não, Zico! Birutas não são para pegar borboletas! E também nem é legal caçar borboletas! Xiii! Desculpa, Marina! Mas se não é para pegar borboletas, para que é que serve essa pista? Ela mede a direção e a velocidade do vento! É! Com ela a gente sabe se o vento está bom para voar! Ops! Só um momento, pessoal! Olá, Agente Rosa! Está tudo bem por aí? Oi, Fashionauta! Os recrutas desapareceram! Eu já procurei os recrutas em toda a parte, mas não os achei! Não sei onde estão! Preciso me ajudar! Já estamos a caminho, Agente Rosa! É, parece que nossa missão de hoje é mesmo no fundo do mar! Nós temos que achar aqueles recrutas! Olha, eu também acho! Mas eu não entendo o que uma biruta tem a ver com o fundo do mar! Eu não sei! Só sei que eu vou ter que ficar fora dessa missão! Não, Zico! Eu tenho uma surpresa para você! Oba! Uma ilha só para mim! É, é isso aí, Zico! A gente procura os recrutas lá embaixo e você procura por aqui! Deixa comigo! O chafariz! Não falei! Não falei! Mas que baita peixão! Oi, amigos! Olá! Não é um peixe, Zico! É um filhote de baleia! Um mamífero como nós! Isso mesmo! Por isso que temos que subir para respirar! E respiramos a água para cima! Assim, ó! Filhote! Então a mãe dele deve ser enorme! Meu filho! Onde você estava? Desculpa, mamãe! Eu acho que me perdi! Tudo bem! Mas agora diga tchau para seus amigos e vamos embora! Ah, espera mais um pouquinho! Eu queria brincar mais com eles! Ah, nós não estamos brincando! Estamos no meio de uma missão! Temos que achar os peixes recrutas que desapareceram! Mas se quiser vir ajudar a gente, tudo bem! Ah, mãe! Posso ir com eles? Por favor! Por favorzinho! Tudo bem, tudo bem! Mas você vai ter que me prometer que não vai longe! Vai no máximo até aquela ilha! Uau! Como o perto das baleias fica longe! Não é pra menos! Aprendi na escola que as baleias francas podem medir até 17 metros! Isso é igual à altura de 10 pessoas, uma em cima da outra! E elas pesam mais de 60 toneladas! É o peso de 10 elefantes juntos! 10 elefantes? Nossa! Até daqui a pouco, meu filhote! Puxa, devia ter trazido um guarda-chuva! Nossa missão começa agora! Puxa, devia ter trazido um guarda-chuva! Premada cena! Puxa, devia ter trazido uns aqui as baleias! Puxa, devia ter trazido! Esses bichos marinhos são mesmo divertidos Opa, pessoal, eu achei os recrutas Pelo que o Zico disse, os recrutas devem passar por aqui Ei, são eles ali? São bilhotes de salmão Estão pegando uma corrente submarina É, filhotes de salmão sempre aproveitam as correntes Para irem para bem longe de onde nasceram Beleza, eu adoro brincar na corrente Deixa o malta, a biruta, por favor Tá na mão, Marina Olhem, as correntes submarinas são como o vento Só que estão debaixo do mar Será que os recrutas foram carregados pela corrente submarina? Só tem um jeito de descobrir Seguindo a corrente Ai, vamos logo Eles não devem estar longe É, vamos indo então Lá estão eles Que bom que vocês chegaram É, não conseguimos voltar sozinhos A corrente está muito forte para nós também O que aconteceu? Deixem comigo Beleza, agora podem se soltar Puxa vida, eu sempre quis saber como é nadar na boca de uma baleia E isso é incrível Vem, jornalta, Marina, a gente rosa Cadê vocês? Olá, eu posso ajudar? Ué, que passeio legal Foi como viajar num submarino vivo É isso, um submarino Era isso que a Poppy queria dizer Hum Ué, cadê o Zico? Vejam, é uma Poppy Legal, vamos dançar com a Poppy Mais uma vez, pessoal É, conseguimos Nossa, que bola bacana Agora pra mim Pra mim Zico, eu não sei se é uma boa ideia O caso do novo caçula Prontinho, Marina Agora os filhotes vão ficar protegidos da chuva e do vento Eles não gostam de tomar chuva Eu gosto Ovelhinhas, tá tudo bem agora Ah, puxa Não fica triste, Zico É, Zico Depois a gente brinca com elas Que tal colhermos amoras? Uma Poppy E aí, pessoal Que tal abrir essa Poppy com a gente? Agora é a nossa vez Mais uma vez, pessoal Vamos repetir o ritmo da Poppy Legal, conseguimos Alô, Marina Você tá me escutando? Ai, Zico Isso faz cócega Você tem cócega dentro da orelha? Que estranho Então, como vamos usar esse telefone? Isso não é um telefone, Zico Mas isso aqui é um alfinete Ah, com certeza Cuidado, Zico Você pode se espetar Puxa, parece mais afiado que espinho de lagarto tatu Boa ideia, Zico Talvez essa pista do alfinete tenha a ver com algum animal com espinhos Como o porco espinho Ou como o lagarto tatu Ou como os ouriços do mar Pessoal, é melhor a gente se dividir Nossa investigação começa agora Ah, vamos brincar só mais uma vez Por favor, por favor, mamãe Mas nós já brincamos tanto Mamãe está cansada e precisa descansar Logo você terá companhia para brincar E quem foi que disse que eu quero brincar com o irmão bebê Bebês não sabem brincar de nada direito E aí, Marina Novidades com o porco espinho? Com os ouriços do mar está tudo bem Por aqui também está tudo certo E com o Zico? E aí, Zico Você descobriu alguma coisa? Bom, eu descobri que Que os lagartos tatu não gostam de ser acordados Olha só, eles quase furaram meu dedo todinho Eles precisam dormir no inverno, Zico Deviam estar hibernando Eu acho que os animais espinhentos não estão ajudando nada Mas ainda temos outra pista Que tal a gente descobrir o que significa o tubo de aspirador? Puxa, hoje não é meu dia Já furei o dedo e agora estou com o nariz maior do que o do macaco narigudo Macaco narigudo? Ele mesmo Ou conhecem outro animal com o nariz maior que o dele? Eu conheço Vamos, pessoal Vamos encontrar um animal super narigudo Mamãe, já pode me dar banho? Mas nós já conversamos sobre isso Está na hora de começar a tomar o seu banho sozinho, filho Como a mamãe ensinou para você Você já está bem grandinho E logo, logo A mamãe vai ter um bebezinho lindo Para cuidar também Você não vai mesmo me dar banho? Bom, se não sou mais um bebê e posso tomar banho sozinho Então também posso viver livre na floresta E também comer quantos amendoins eu quiser Fechou, Nauta Ah, que bom que você chegou Estamos procurando o meu filhote Ele não está em lugar nenhum por aqui O seu filhote sumiu? Na pista da Poppy Então era isso É pequeno Tipo um bebê elefante Ele só tem quatro anos É pequeno para um elefantinho Considerando que vivemos cerca de setenta anos Nossa, setenta anos é bastante tempo Ele sabe andar pelo parque sozinho? Não, ele está sempre perto de uma de nós Somos muitas fêmeas na manada E todas me ajudam a cuidar dele Por favor, me ajudem a achar o meu filhotinho Ora, é claro Mas só uma perguntinha Será que aconteceu alguma coisa Para que ele quisesse sair sozinho? Bom, talvez porque eu não tenha dado banho nele Eu queria que ele se acostumasse Porque daqui a pouco eu não terei tanto tempo Com o irmãozinho dele chegando Eu acho que temos aqui um elefantinho Que está com ciúmes Temos que encontrá-lo antes que escureça Ele é muito pequeno Para passar a noite sozinho Parece que ele levou bastante amendoim Não encontramos o elefantinho de feno Que ele abraça para dormir Oh, parece mesmo que alguém fugiu de casa Sem nenhuma dica da mamãe elefante Temos só o parque todinho para procurar Se a gente encontrasse pelo menos uma pista Eu estou de olho nas pegadas E eu e mais amendoins Amendoins? É, eu já vi uns 5 ou 6 amendoins pelo caminho O último que eu vi foi bem ali atrás É o mesmo tipo de amendoim do canto dos elefantes Então é do elefantinho Deve ter caído enquanto ele passava por aqui Exatamente, Marina E se estivermos certos O caminho que ele fez deve estar repleto de amendoins Então vamos seguir os amendoins Antes que alguma formiga leve embora O Zico tem razão Peixonauta, temos que correr Encontrei mais um amendoim Olha ali Corais coloridos Essas pegadas são mesmo muito recentes O elefantinho deve estar por aqui E as pegadas acabam aqui E os amendoins também Olá, elefantinho Tá tudo bem Nós somos amigos E viemos buscar você Não tem elefantinho nenhum aqui Podem ir embora A sua mãe está muito preocupada E com muita saudade Ela disse isso? Ela não pode estar preocupada Ela nem gosta mais de mim Eu não sou mais o bebê dela Ela disse isso quando falou que eu podia tomar banho sozinho Suspeita confirmada Temos um elefantinho com muito, muito ciúme Prometemos levar você pra casa Eu nunca mais vou voltar pra casa E não vou pra lugar nenhum com vocês Puxa, mas que pena Bem agora que eu ia fazer a minha super pasta de banana com amendoim Tudo bem Eu vou ter que comer tudo sozinho Alguém aí disse pasta de amendoim Mas antes posso tomar um pouco d'água? Eu tô com sede Mas já vou logo avisando Eu não quero e não vou voltar pra minha casa Nossa, eu mal consigo tomar dois litros de água Mas esse elefantinho, ele vai secar o lago todinho assim Não vai não, Zico Os elefantes podem tomar até 200 litros de água por dia Eu acho que não vai ser nada fácil levar esse fujão de volta pra casa É melhor eu voltar e levar notícias pra acalmar a mamãe elefante Certo, peixonalta Vou tentar convencê-lo a ir pra casa Nos encontramos no caminho Que bom que vocês o encontraram Então ele está bem, peixonalta Está Quando ele volta, ele está a caminho? Então, esse é o problema Por que você não quer voltar pra casa? Eu não quero e não vou voltar pra casa Eu não quero ter um irmão chato e chorão também E como sabe que ele vai ser chato? Sabendo E aí, Marina? Ele não quer voltar pra casa Não quer de jeito nenhum Nossa missão era convencê-lo a voltar pra casa e aceitar o irmão É, eu já tentei de tudo, mas ele não quer papo Ele acha que perdeu seu lugar por causa do novo bebê Olha só que legal, os três irmãos patinhos brincando Deve ser tão legal, tem companhia pra brincar Eles são irmãos? E além de ganhar um amigo pra brincar Você ainda vai poder ensinar um montão de coisas pra ele E eu? E eu vou poder ensinar coisas pra ele? Mas é claro Fui eu que ensinei pros meus irmãos que a banana é mais gostosa que a casca, sabia? Eu vou contar pra minha mãe que posso ensinar pro meu irmãozinho muita coisa importante Obrigada mais uma vez, pessoal Vocês trouxeram meu pequeno de volta Mãe, precisa ver só o lago lindo que eu conheci Foi lá que eu vi uns patinhos brincando Eles eram irmãos Além de ter um amigo pra brincar O Zico me disse que eu vou poder ensinar meu irmão a comer banana sem casca Não foi bem isso que eu disse Nossa missão foi concluída com sucesso Juntos somos demais Mas é claro Esse laguinho vai ficar incrível Adoramos a sua ideia, elefantinho Vamos poder brincar aqui e eu vou ensinar o meu irmão a nadar Nós, elefantes, nadamos muito bem Então vamos começar Uma pop Que tal ajudar a gente a abrir a pop Mais uma vez De mais conseguimos Um chafariz pro laguinho Que fofo Uau, isso parece muito divertido Vamos brincar O caso da casa que virou rua Mais uma vez campeão É duro ser o melhor Ah, não vem não Zico A última quem ganhou foi eu Última? Sabe que eu nem lembro Eu acho que devíamos aumentar o desafio Que tal uma corrida de longa distância? Longa como? Tipo, daqui até aquela jabuti? Olá, dona jabuti Onde vai tão apressada? Bom visitar minha prima Ela está bem ali Do outro lado do parque O que acham da nossa corrida longa ser daqui até o outro lado do parque? Assim aproveitamos e damos carona para a dona jabuti Quer uma carona, dona jabuti? Não, obrigada Sempre enjoo em avião Peixona alta, o caminho para o outro lado do parque não é por lá É mesmo Isso é muito estranho E aí, prontos para mais um desafio? Vamos correr, 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 atravessar para o outro lado Correr, 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 dar a volta pelo lago Correr, 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 correr Correr, 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 correr Ahá! A ducha dos campeões! Eu acho que não, Zico A dona jabuti chegou primeiro Ei, como é que ela fez isso? Parabéns, dona jabuti A senhora ganhou a corrida Corrida? Obrigada, Peixona alta Que estranho! Como é que ela chegou tão rápido? Olha, uma pop! Vamos abrir a pop juntos! Mais uma vez Conseguimos! Ah, já sei! Só pode ser o manto da invisibilidade! Não tá funcionando, Zico! Eu ainda tô te vendo! Ah, que chato! E pra que uma capa bem hoje que nem tá chovendo? Tem certeza que vocês estão me vendo? Aham! Aham! E esse capacete aqui? Pra que serve? Capacetes assim são usados em minas, túneis ou cavernas É por isso que ele tem essa luzinha aí, Zico Algo me diz que essa capa tem a ver com as fortes chuvas dessa semana Mas o que seria? Eu tive uma ideia, Peixona alta! O que você acha da gente procurar alguns animais que vivem em tocas? Boa, Marina! Se a missão estiver ligada a algum problema debaixo da terra eles com certeza poderão nos ajudar Tem certeza que estão me vendo? Isso é um trabalho para o meu buracômetro! Eu acho que encontrei alguma coisa Ah, vocês também? Assim nunca mais vou conseguir tirar a minha soneca Desculpe incomodar, Sr. Toupeira Está tudo bem? Bem Depois de passar uma noite todinha dividindo minha toca com um casal de morcegos e ser despertado por um olho gigante Um casal de morcegos? Exatamente! Agora se me dão licença eu vou voltar pra minha toca Até logo! Por que os morcegos que vivem nas cavernas procurariam abrigo na toca de uma toupeira? Eu não sei Talvez a pista da pop não tenha nada a ver com bichos que escavam e sim com uma caverna Claro! Certo, peixona alta Vamos, Zico! Acho melhor você acender a lanterna do capacete, Zico As cavernas são bem escuras Ei, está quebrada! Mas Marina, eu estou enxergando tudo! Ué, não era pra estar tão claro E foi assim que a baleia virou essa caverna E o que são essas coisas aqui no teto? O que são? O que são? Ah, o que são? Oras! São! São os dentes pontiagudos da baleia Agora a fossilizada Estamos dentro dela Essa era a sua boca Olá, desculpe me intrometer Mas a sua explicação está errada, Sr. Coelho Essas coisas são estalactites Elas demoram muitos e muitos anos para se formar São feitas do cálcio, das rochas e de água Obrigado E agora, como vocês podem observar Temos aqui o cuspe do gigante Ah, por favor, não toquem nessa água Hum, que gigante mal educado Cuspir assim no chão Desculpe de novo Mas isso não é cuspe de gigante É uma piscina natural E essa água é pura e fresquinha Ai Bom, agora vamos começar a última parte desse maravilhoso passeio Bom dia, morcegos O que aconteceu com vocês? Sabe, a nossa caverna foi invadida por um montão de bichos Não temos mais sossego por lá Hum, parece mesmo que teve muito movimento por aqui Sr. Urso, está deitado bem no meio do caminho Por que está me acortando, Coelho? Já não basta a luz e o barulho E agora ainda vem me cutucar? Se o senhor quer dormir, por que não vai pra sua casa? Mas essa é a minha casa Oi, Peixonauta Que bom que você chegou Parece que tem algo errado por aqui Por que é que vocês estão brigando? É esse urso que não quer dar licença Mas eu já disse que aqui é a minha casa E eu quero hibernar Aqui é o túnel Eu sei porque sou o guia da excursão, sabia? O túnel? O túnel? Sr. Coelho, o urso tem toda razão A chuva forte abre um buraco do outro lado Agora isso parece um túnel Mas na verdade é uma caverna E essa é a casa do urso Mas é tão bom cortar caminho por aqui Cavernas não são túneis, dona girafa Assim como o urso e os morcegos Outros animais precisam de sossego e do escuro Pra viver tranquilos Imaginem só se de repente a casa de vocês virasse uma rua movimentada e barulhenta Claro, a pista da Poppy Um capacete com a luz queimada A caverna tava tão iluminada que nem precisava da luz do capacete E a capa me levou ao deslizamento causado pela chuva Corais coloridos, desvendamos as pistas Mas a missão é fazer a caverna voltar a ser o que era antes de toda essa confusão Mas se a gente tapar o buraco da caverna Nunca mais vamos poder visitar o outro lado do parque Claro que vão É só usarem as trilhas que já existem E além de tudo, são muito bonitas Ficou perfeito, Peixo Nauta Puxa, eu não sabia que os nossos passeios podiam prejudicar tanto a caverna E se chover de novo, a caverna não vai deslizar? Você tem razão, Zico Precisamos dar um jeitinho nisso Uma Poppy Vamos dançar no ritmo pra abrir a Poppy Agora é a nossa vez Mais uma vez, pessoal Oba, conseguimos! Mas que legal! Mudas de árvores e grama E pra que mais árvores? Já tem tantas aqui no parque? É que a enxurrada acabou levando também algumas árvores, Zico E se a gente plantar novas árvores e mais vegetação Deixamos a terra mais firme E a caverna mais protegida E eu faço questão de ajudar O caso da Turma dos Bananões Como eu amo o parque das árvores felizes Até as bananas caem do céu aqui Que delícia! Ai! 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 O macaguinho, por que tá andando mais rápido? Ai, do que você tá com medo? É, você dançou bonito lá atrás Como fez isso? Eu só dei uma escorregadinha E nada mais Bom, eu já tô indo E você tá indo pra onde, orelhudo? Ei! Eu não sou orelhudo, não! É, sim! Olha só o tamanho dessa orelha Orelhudo e desajeitado Olha! As orelhas dele estão vermelhas Eu e vocês somos iguaizinhos Não tem razão pra tirarem sarro de mim Iguaizinhos? Se olha no espelho O orelhudo tá por fora Vambora! Sou igual a eles Eu acho Agora eu vou dar uma estrela Olha só a minha Agora eu Uau! Muito bom! Ah, ninguém ganha das estrelas do Zico Zico, o que você fez no cabelo? É, Zico Tá muito diferente Gostaram? É meu novo visual Ficou legal Mas eu ainda preciso me acostumar Agora vou mostrar pra vocês Mais um dos meus super hiper saltos mortais Eba! Eba! E aí, orelhudo Por onde você andou? Eu? E você tá vendo mais algum orelhudo por aqui? Olha, escutem Eu preciso ir andando Tem gente me esperando O que fez no cabelo? Tá meio, hein? Com o cabelo penteado desse jeito A sua orelha fica maior ainda Você não vai conseguir esconder São muito grandes Vamos embora comer banana Ninguém legal quer brincar com orelhudo Nossa, Zico O que você fez com o seu cabelo dessa vez? Ele tá incrível É, eu sei E do que a gente vai brincar hoje? Olha, é um tamanduá Oi, amigos Posso brincar com vocês? Mas é claro Que tal uma partida de duplas? Eu não vou jogar tênis com esse tamanduá narigudo Ele é muito feio E tem um nariz grande assim Ninguém legal gosta de brincar com os narigudos Zico Ei, tamanduá Não foi isso que o Zico quis dizer? Zico Isso não foi legal, não Não? Olha só É uma pop Vamos lá, amiguinhos Vamos dançar no ritmo da pop Legal, agora é a nossa vez Agora mais uma vez, pessoal É isso aí, conseguimos Um termômetro Será que tem alguém com febre no parque? Acho que não, Peixonauta O termômetro tá marcando uma temperatura baixa Quando a pessoa tem febre, ela fica quente Olha, geleia de banana Não, Zico Isso aí é gel pra cabelo Deve ter alguma coisa a ver com os seus penteados Será que é isso, Peixonauta? Zico, de onde você tá tirando as ideias desses novos penteados? Ah, isso tá muito na moda lá na Ilha dos Macacos Então vamos pra lá agora pra ver se descobrimos alguma coisa Não sei, não Talvez o pessoal não goste de vocês O Peixonauta nem tem nariz Mas é claro que eu não tenho, Zico Eu sou um peixe Estão ouvindo isso? Tem um grupo rindo alto Devem ter contado uma piada engraçada lá Eu não tô ouvindo nada Eu vou voar lá pra cima pra ver se eu descubro onde eles estão Devem ser seus amigos Só podem ser os seus amigos, Zico Eles estão usando penteados modernos que nem o seu Vamos pra lá pra conhecê-los Ah, não vamos não Posso brincar com eles mais tarde Ah! Como você é desagentado? Orelhudo é desagentado Não sabe nem andar direito Vamos embora, a gente tem mais o que fazer Ninguém legal gosta de brincar com os orelhudos Então era por isso que você não tava querendo vir, não é, Zico? Devia ter falado pra gente o que estava acontecendo É, Zico E tem mais, eles nem sabem como você é legal Aposto que eles nem sabem dar os saltos mortais que você dá E o pior É que eu fiz a mesma coisa com o pobre do tamanduá Você tem que pedir desculpas pra ele Olhem o tamanduá Essa é outra tamanduá, Zico Ora, não é não, peixe-onauta Veja o tamanho do nariz Olá, dona tamanduá Que cara é essa? Aconteceu alguma coisa? Sim O meu amigo tamanduá sumiu Passou triste pelo nosso bando Dizendo que era feio E não queria mais ver ninguém Achei estranho com aquele nariz lindo que ele tem Puxa, eu estava precisando falar com ele Ei, chonauta Você não acha que a pista do termômetro tem alguma coisa a ver com o sumiço do tamanduá? Pode ser, Marina E se o termômetro está com temperatura baixa, ele deve ter ido pra algum lugar frio Então ele só pode estar nos Montes Verdes É o lugar mais frio do parque Fique tranquila, dona tamanduá Nós vamos achar o seu amigo Olha, lá está o tamanduá Ei, tamanduá Você me desculpa Eu fui muito chato com você Então você não acha meu nariz grande? Que nada É um nariz perfeito para um tamanduá Além disso, eu sou até amigo do peixonalta que nem tem nariz Brincadeirinha Descendemos as pistas E salvamos o tamanduá O que foi, Zico? Nós já achamos o tamanduá Vocês já fizeram as bases Agora está tudo bem Até seu cabelo voltou ao normal Bom, sabe, é que a turma dos bananões ainda vai ficar me enchendo E eu nem tenho mais vontade de ir lá na Ilha dos Macacos Precisamos mostrar pra eles que eles estão errados Olhem, uma pop! Então, vamos estar no ritmo pra abrir a pop! Vamos lá, pessoal! Mais uma vez, a gente tem que abrir essa pop! É isso, foi! Conseguimos! É isso! Vamos fazer uma festa no parque Todo mundo fantasiado para mostrar as diferenças de cada um Eu tenho uma ideia Nós somos os animais Amigos da natureza E aqui no nosso parque Cada dia é uma surpresa Aqui no nosso parque Cada dia é uma surpresa Olha só esse doidão com cabelo maluco Parece um nariz ambulante com espinhas Parece um nariz ambulante com espinhas Legal! Maneiro! Eu quero ter aulas com esse cara Será que ele me daria umas aulinhas também? Mas esse aí não é o orelhudo? É o Zico, pessoal! Meu grande amigo e mestre em acrobacias Nossa! Parabéns, Zico! Será que você ensinaria pra gente? Se não se incomodarem em ter um professor orelhudo Puxa, foi mal, Zico! É, a gente não foi muito legal com você Ah, tudo bem, mas Agora vocês já sabem Eu sou orelhudo, mas sou legal E eu sou o narigudo e sou legal E eu nem tenho nariz e também sou legal Eu não sei fazer saltos e nem tenho cabelo diferente Mas eu sou legal O caso da Caverna Maravilhosa Era uma vez um parque chamado Parque das Árvores Felizes Onde viviam uma menina, um peixe voador e um macaco, falante Um dia eles encontraram uma fada que tinha perdido a varinha de condão E precisava de ajuda pra voltar pro reino de faz de conta E aí? Aí o peixe voador construiu um avião pra eles levarem a fada de volta pra casa Então? Então o macaco foi pro Bananal pegar bananas antes de viajar Porque ele não sabia se tinha bananas no reino de faz de conta Aí ele encontrou uma zebra e achou muito estranho Não sabia que zebras gostavam de bananas, disse o macaco Quem disse que zebras gostam de bananas, disse a zebra Poxa, o consultório tá cheio e nada do vovô aparecer E onde ele foi? Aí o macaco disse pra zebra que precisava ir embora Porque ia viajar com uma menina, uma fada e um peixe voador E aí a zebra disse Olha só, uma pop Ei, mas não foi isso que a zebra disse Legal Espere por mim Vamos lá, é só dançar no ritmo da pop pra ela se abrir Mais uma vez, pessoal Uma pedra vermelha e um boné igual ao do vovô Oi, pessoal, vocês viram o vovô? É, e já faz tempo que ele sumiu Puxa, pessoal, acho que já sei qual é a nossa missão Foi aqui que vocês viram o vovô pela última vez antes dele sumir? É, o vovô tava arrumando o quarto e guardando coisas nesse baú Vai ver que ele se assustou com esse grandão aqui que tem uma cara de malvado E então saiu correndo Ele não é malvado, Zico É o gênio da história do Aladim e a Lâmpada Maravilhosa Quem? Vocês não conhecem, não? É um conto árabe Um conto? Mas que bacana! Conta pra gente, Marina Agora não dá pra contar, Zico Temos uma missão Precisamos encontrar o vovô o quanto antes Ah, Marina Conta, vai, por favor E querem saber? Eu acho que esse conto tem alguma coisa a ver com a nossa missão Tá bom, então eu vou contar rapidinho Era uma vez um menino esperto chamado Aladim Um dia, um homem misterioso levou o Aladim a uma caverna bem distante Era a caverna das maravilhas Onde o homem queria que o Aladim pegasse uma lâmpada Desconfiado, o Aladim não quis entregar a lâmpada antes de sair da caverna Então o homem misterioso fechou a caverna com uma pedra Aí o Aladim esfregou a lâmpada sem querer E fez aparecer um gênio mágico Que prometeu atender a todos os desejos dele O gênio tirou o Aladim da caverna e deu tudo o que ele quis O Aladim ficou rico, encontrou uma princesa, casaram-se e foram felizes para sempre Eu gostei muito da história É, mas ainda falta saber o que essa história tem a ver com o desaparecimento do vovô Ei, amigos! Como eu fiquei? Zico, você sabe que não é pra brincar com as pistas Mas olha só isso A pedra do turbante do Aladim é igualzinha a pista da Poppy Viu só? Ei, o que é isso? É o vovô Desvendamos as pistas O Dr. Jardim sabe onde fica a Caverna das Maravilhas desde criancinha E então ele resolveu voltar pra lá Não sei se essa é a Caverna das Maravilhas Mas que ela tem a ver com a nossa missão, ela tem a ver sim E se eu fosse o Aladim, procuraria essa caverna no lugar mais distante do parque Os Montes Verdes Isso faz sentido As cavernas são comuns em regiões montanhosas Aladim não se engana jamais A aventura nos espera Ai, Zico Só você mesmo pra me convencer a usar minha fantasia de princesa na missão Oh, gênio da lâmpada Desejo que nos leve em busca da Caverna das Maravilhas Seu desejo é uma ordem, mestre Ei, o que é isso? Isso é o melhor que eu posso fazer, mestre Ai Falta muito Nós já estamos chegando, princesa Marina Ops Eu sinto muito, pessoal A bateria da Bublix acabou Ufa Ainda bem que conseguimos chegar Olha A caverna Vovô 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 Você está aí? Você está aí? Você está aí? Você está aí? Não, não, não Oi, pessoal Não tem mais ninguém aqui fora eu A vaca E eu, a coruxa Nós somos os únicos moradores desta caverna Vocês viram um homem com um boné igual a esse? Eles estavam usando boné e óculos? Sim Foi naquela direção Obrigada Vamos lá, pessoal Até a próxima Ó caros amigos moradores da caverna Que macaco mais estranho Nada de Doutor Jardim O que o Aladim faria numa hora como essa? O Aladim eu não sei Mas a princesa que é muito esperta Procuraria pegadas Como aquelas Ué, será que ele atravessou a pedra? Não Foi a pedra que rolou e tapou a entrada da caverna E aí prendeu o vovô Levante a pedra imediatamente, gênio Eu não sou mágico, Zico Quer dizer, mestre E eu estou sem bateria, lembra? E eu não tenho força suficiente pra levantar essa pedra sozinho Então o que vamos fazer? Hum, já sei Vamos empurrar a pedra com uma alavanca Gênio Alavanca? Mas o que é isso? Um, dois e três Eba, conseguimos! Que bom que vocês chegaram Vovô, o que o senhor está fazendo aqui? Eu brincava nessa caverna quando eu era criança, sabe? Era a minha caverna das maravilhas Onde eu gostava de trazer meus livros para ler Eu achei uma foto desse tempo e resolvi voltar para matar saudade E o que eu encontro? Livros que eu mesmo guardei e esqueci, não é ótimo? Mas o senhor estava preso Ficamos preocupados Ora, eu sabia que os agentes da OSTRA me salvariam E enquanto vocês não chegavam Tinha meus livros para me distrair Uma pop! Legal! Vamos seguir o ritmo da pop para ela se abrir Mais uma vez É, conseguimos! Oba, é uma máquina de escrever Demais! Uma máquina que imprime ao mesmo tempo que a gente digita E eu já sei o que fazer com ela, Zico Era uma vez, três amigos que brincavam de contar histórias num parque Aí então, eles descobrem que o doutor que cuidava dos bichos do parque desapareceu Então, eles partiram em busca do doutor na caverna das maravilhas E assim, eles voaram num tapete mágico para uma terra distante Com muitas montanhas E aí, baby! E aí, baby! E aí, baby! E aí, baby! Olha a bizzade E aí, baby! E aí, baby! E aí, baby! E aí, baby!